Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro de computação e estudante de mestrado na Escola Politécnica da USP e essa aqui é a Natália, também recém-formada na Escola Politécnica e atual estudante de mestrado também e a gente vai apresentar o projeto ao IRI. Falando um pouco da nossa estrutura da empresa, atualmente seriam dois sócios, na verdade a gente não fundou, não temos um CNPJ, mas a ideia inicial é de ser dois sócios, ambos, como a gente já se apresentou, formados em engenharia, a área de atuação é em desenvolvimento de hardware e software. Enquadramento da empresa, a gente pensou em fundar uma empresa social, por que uma empresa social? Na verdade o que é uma empresa social é aliar o impacto social positivo com mecanismos de mercado, ou seja, seria uma iniciativa com fins lucrativos, mas que tem como principal objetivo alcançar o impacto social positivo, porque hoje em dia um dos problemas do terceiro setor que enfrenta é normalmente a sustentabilidade econômica, que não é viável, não é rentável e depende de doações e por isso não consegue alavancar os seus projetos. Esse conceito, na verdade, foi fundado lá na Índia, há 30 anos atrás, pelo Mohamed Yunus, que é o Grameen Banking, que é iniciativas de microcrédito. Falando um pouco do cenário atual, temos 314 milhões de pessoas com deficiência visual, algum tipo, seja total ou parcial, 45 milhões são cegas e desse montante de pessoas, 87% estão em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como o Brasil. No Brasil, temos 25 milhões só de deficientes e 7,25 milhões vivem com menos de um salário mínimo. E 2 milhões só no estado de São Paulo. O produto que a gente está propondo aqui é exatamente para esse público-alvo, para essas pessoas da base e da pirâmide, que a gente chama. Outra coisa que também contempla o nosso cenário é que as ONGs que trabalham com deficiências visuais hoje veem isso como uma grande necessidade no mercado, uma grande falta. não existe um dispositivo de baixo custo que identifique cores e dinheiro. E existem até similares no mercado, só que todos são importados e com preços inacessíveis para a grande maioria do público brasileiro. Ah, e outra coisa que eu não citei é que não há identificadores para a nota de real em específico, porque só para a nota de dólar, porque todos são importados. Então, a gente vê como oportunidade é uma demanda que existe, que não é suprida hoje em dia pelo mercado atual e não é interesse das empresas internacionais ir entrar nesse mercado, porque é uma coisa muito regional. nosso produto é um identificador de cores e notas de dinheiro para pessoas com deficiência visual, seja parcial, seja adultônico e etc. E como ele funciona? Basicamente, ele tem sensores, né? Onde a gente ilumina o objeto, capta essa, através de reflexão, a cor do objeto, faz o processamento e com isso a gente aproxima para alguma das cores tabeladas que a gente tem no software embarcado. E com isso, a gente já identifica qual é a cor e fala, né? E no reconhecimento de dinheiro é uma coisa semelhante, a gente vislumbrou usar a cor também, porque aqui no Brasil as notas têm cores diferentes, então é possível usar essa propriedade para reconhecer as notas. Bom, então qual é o estágio inicial do nosso produto agora? A gente tem um produto, um protótipo funcional, né? Que já está identificando cores, identificando algumas notas de dinheiro, porém ele ainda está conectado ao computador e o software ainda roda no computador, né? Então a gente já identificou algumas melhorias que a gente pode fazer no sistema de detecção e na aproximação de cor, né? E a gente ainda utiliza o display de LCD só para configuração e a identificação de dinheiro é só no computador que acontece. As próprias próximas etapas são a autonomia total do computador, uso de material reciclável tanto no aparelho quanto na embalagem, né? E aperfeiçoamento dos algoritmos. Nossos concorrentes são principalmente empresas estrangeiras e que desenvolvem aparelhos identificadores de cores de 600 a 1.200 reais. E como a Natália falou, os identificadores de cores são apenas para notas de dólar, não tem nenhum para nota de real ainda no mercado. O nosso foco é aqui em São Paulo, lembrando que a gente tem 2 milhões de deficientes visuais de baixa renda aqui. E a nossa estratégia é de vender o produto com parceria de ONGs e associações para deficientes visuais. Então, através delas, muitas dessas associações já têm lojas online ou lojas físicas que vendem aparelhos para outras necessidades dessas pessoas. Então, seria entrar junto com elas e oferecer nosso produto para elas. E também, através diretamente de venda no nosso website, de uma forma acessível. Além disso, a gente pretende fazer parceria com a universidade, visto que a gente já vem de universidade, e com bancos de microcrédito e órgãos do governo. Nossa capacidade competitiva é a utilização de ferramentas open source para deixar o aparelho de mais baixo custo possível. A nossa ideia também é que quem tiver capacidade pode construir o aparelho em casa. Quem tiver condições e conhecimento vai poder construir também o aparelho em casa. Nosso foco será vender para quem não tem a possibilidade de construir. E o produto é específico para o mercado brasileiro. A gente tem também conhecimento do público-alvo, uma vez que a gente desenvolveu o projeto inicialmente até agora, com parceria com a instituição para deficientes. Nossa inovação, chamando a atenção, é a identificação de cor e dinheiro em um só aparelho, é a utilização de tecnologias open source, e a integração da nota de real. Nossos destaques. A gente já apresentou no seminário de Engenharia e Responsabilidade Social na Escola Politécnica, nosso projeto. Nós já saímos no livro Deficiência Visual, Perspectivas na Contemporaneidade, editado pela Fundação Dorina Novil. E atualmente, estamos participando do Unreasonable Institute, que é uma competição de planos de negócios sociais do mundo inteiro. E somos finalistas entre 285 ideias. E tivemos que provar que a ideia é viável de atingir o Breaking V em um ano e escalar para fora do país em três anos, atingindo mais de um milhão de pessoas. Então é isso. Obrigado. Vamos para as perguntas agora. Legal aí o projeto, parabéns aí. Uma pergunta é qual a assertividade da nota, de acertar a nota. Você tem algum percentual, mesmo que mínimo, de possibilidade de erro, uma nota em mau estado, o quão seguro vocês estão trabalhando, que níveis vocês estão dando para isso, de assertividade? Então, por se tratar de um protótipo inicial, a gente ainda tem muita confusão entre a nota de 2 e a de 100 reais, porque elas têm a coloração muito parecida. Então, eles são valores bem diferentes. As notas de 5, 10, 20 e 50, já tem uma identificação um pouco melhor. A de 20 é um pouquinho complicada, porque ela tem muitas cores. E, como a gente falou, a gente identificou melhorias que a gente pode fazer no sistema de aproximação de cor e no procedimento de reconhecimento para melhorar essa precisão. no protótipo que a gente tem ainda, a precisão não está tão boa, mas a gente já identificou muitas coisas que a gente pode fazer. Essa parte de identificação de cor tem uma série de aplicação em outros setores também, bem mais rentáveis do que o setor social até. Se vocês estão avaliando isso já, outras aplicações, até porque é um mercado, apesar de grande agora, o aparelho deve ser robusto, provavelmente, de maneira rápida, vocês vão atingir o limite ali. Como que vocês veem outras aplicações e considerando que vocês estão usando tudo em open source, vai ficar difícil vocês protegerem o que vocês criarem, desenvolverem a isso. Talvez não seja bom vocês repensarem a estratégia de proteção desse conhecimento para gerar uma receita perene aí para vocês. Certo. A gente já pensou também em outras aplicações para reconhecimento de cor. Tem várias aplicações em agricultura, na parte industrial, para controle de qualidade, principalmente controle de qualidade, separação de objetos, para automação, questão de robótica, também identificando objetos, também é outra aplicação. Mas o foco que a gente está querendo manter no empreendimento é o foco de negócio social mesmo. Então, provavelmente, atingindo a venda para a maioria do mercado desse produto, a gente estaria migrando para um outro tipo de produto, também de tecnologia assistiva, inicialmente outras tecnologias para deficientes visuais, expandindo para outras áreas e mantendo sempre o foco principal no grande impacto social que a gente quer causar. Quem seria o órgão financiador disso? Porque você mostrou um cenário onde o cliente tem uma renda muito baixa. Qual é o custo do aparelho e como é que funciona isso, já que você quer manter o cunho social? O aparelho, a gente está prevendo um custo entre R$100 e R$200, a versão para a pessoa, o preço final, para o consumidor final. E a gente vê o financiamento do produto para o consumidor através dos bancos de microcrédito. Então, a gente tem já contato com vários bancos de microcrédito que oferecem parcerias, principalmente para o início de algum negócio, mas também eles podem oferecer o microcrédito para a aquisição de um aparelho que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa. Legal, parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Obrigado.